Eu imagino como deve ser o clima ali, assim, deve ser um clima normal, claro, porque às vezes a pessoa diz Ah, é a família de um santo, eles vão passar o dia todo como um mosteiro, restando e tal Tem briga dos irmãos É, tem um clima de família e tal, mas eles cultivam ali uma realidade de horário, de oração Sim É todo mundo muito livre, como é que funciona? Tem a capela dentro de casa, né? Missa, eles frequentam a paróquia, é, catedral, São Rufino Certo Mas quando eles viajam, vão sempre nas missas, nas paróquias, etc Eles têm o Santíssimo em casa, para adoração E o Santo Terço todo dia, quando não vão à missa todo dia, mas o Santo Terço todo dia eles rezem, na capela E são as crianças que coordenam O que eu fico impressionado, eu escutei a pessoa falando que cuida da exposição dos milagres eucarísticos A quantidade de conversões que ainda se colhe em quem visita uma exposição de milagre eucarístico, que o Carlos fez Ele que programou tudo Tudo, tudo Dona Antônia organizou, diagramou, colocou nos moldes que tem que ser hoje, mas foi ele que fez toda a pesquisa Achou quase 200 milagres eucarísticos que aconteceram no mundo Nem o compadre sabia, só conhecia o dilantiano Sim, sim, sim A gente só conhece o dilantiano, né? No máximo, Santarena, Tiana Nem esse eu sabia também, e o cara achou até no Egito O que estava lá, o que está em Santa Rita também? Sim, em Santa Rita E ele achou mais de 200 Olha que coisa, né? E como que ele fazia? Ele levava essa exposição para o lugar? Pesquisando, não, ele só pesquisou, ele não levou para o lugar nenhum Ah, ele não montou, ele não chegou a montar Não, estava tudo no notebook Mas, rapaz Isso é a Dona Antônia que liberou isso depois Por isso que não tem direito autoral nenhum Nada do cara tem direito autoral, gente É tudo liberado Não precisa de autorização de nada Agora Tem coisas que ali, no notebook ou nas entrelinhas Que o senhor lembra ali, que as pessoas quase não sabem Mas que seria assim Nossa, isso aqui realmente eu escutei ali E era muito curioso Que, tipo, que ele deixou escrito Alguma coisa assim parecida Olha, das coisas escritas todas São públicas Dona Antônia já liberou tudo Não tem assim mais nada O que talvez eu tenha de depósito Pelo fato de ter convivido com a família Em um ano, né? É ouvir o dia a dia Coisas do dia a dia Das peripécias do Carlo Positivas Mas do menino também Que tinha muita consciência Do que ele era Ao ponto de transformar ali A sua própria família Mas, assim Das coisas mais afetivas Eu ouvi muito da Luana Da avó A Luana, eles eram muito grudadinhos O avô Os avós Na cultura italiana Ainda exercem Uma posição assim Muito de afeto O avô e a avó Então a nona vai ser sempre Aquela pessoa querida A quem todos se reportam E é um patrimônio mesmo E a Luana Mãe da Dona Antônia Foi sempre muito apegada Como toda a família Tem algumas coisas A família A família do pai do Carlo Já não é tão Não foi tão próxima do Carlo Já eram Mais capitalistas Pensando assim No Carlo Num outro viés E o Carlo Não queria nada disso Mas ali as coisas Do dia a dia A Mirella Que conviveu com o Carlo Que era uma das funcionárias Da casa lá em Assis Que naquele ano Era quem ficou ali Cuidando de mim Praticamente Contava muita coisa Do Carlo Com os netos dela Na convivência dele Com as outras crianças De uma ou outra pessoa ali Como do colega dele O Rajers Tem um depósito Muito grande de coisas Porque o Rajers É a grande relíquia Hoje O babá dele Conviveu com ele Dos 5 anos até os 15 Até morrer Que era A quem ele converteu Que era de religião hindu O Carlo Catequizou ele O Rajers Era patrimônio da família Cuida da casa deles Lá Lá em Milão Então O Rajers Tem muita coisa Ali Do dia a dia Daquele menino Que saia de bicicleta Com ele na rua Que tomava sorvete Que tinha sempre Uma palavra pra dizer Mas assim Uma das coisas Que mais me atrasa E de saber do Carlo E isso eu vejo Na Dona Antônia É o cômico Dona Antônia Você fica com ela A cada 10 palavras A 8 É pra você dar risada Olha só Ela consegue Transformar Cara Eu nunca vi Dona Antônia Mal-humorada Eu nunca vi Dona Antônia É impressionante Conviver com Dona Antônia Ela transforma Tudo em riso E Luana Como que era o Carlo Olha pra Antônia Olha pra Antônia É o Carlo Todinho O pai é reservado Do silêncio Dona Antônia É expansiva O Carlo Conjugava muito bem Mas o Carlo Era cômico Ele era brincalhão mesmo Contava piada mesmo Mexia com o ambiente Todo mundo se sentia Traído Era bacana Estar com ele Ele tinha um sotaque Assim Bem do jeitão Do milanês Que é bem diferenciado Lá na Itália As pronúncias E o do milanês É bem interessante E o R Mortia Que eles chamam Ele não tinha o R De Roma Ele tinha o R De rua De Roma Que é diferente O jeito do milanês Olha lá Então Pode olhar naqueles vídeos dele Então ele era Ele atraía Não só pela beleza física Que ele era belíssimo A Luana era que falava O meu neto Quando chegava Todas as cabeças Estavam olhando Mas assim A beleza Transcendente Que aparecia ali E aquelas outras Coisinhas do dia a dia A comida que ele mais gostava O espaguete Alho e óleo Que ele muito gostava Alho e óleo A gente escuta Muitos relatos De milagre De graça alcançada Aqui mesmo Na Ítaro Nós temos relatos Porque tem a paróquia Que a gente escuta Muita coisa Mas na vida do senhor Já experimentou Coisas assim Que isso aqui Eu não acredito Meu Deus Só pode ser Interversão divina Já Inclusive o próprio título Do meu livro Se deu por conta disso Foi Carlo Foi Carlo Era muita coisa Muita coisa O Carlo já aprontou comigo Foi Carlo Até quem está junto de mim Não é Rogério? Muita gente Foi Carlo Impressionante Mas assim Agora no mês que vem Estou lançando Meu segundo livro Nesse livro Eu conto Nesses três anos De missão Como que vai chamar O segundo livro? Olha que interessante O primeiro foi Carlo Foi Carlo O segundo Carlo sim Eu não Ah boa Carlo sim Eu não Rapaz Olha Eu conto muita coisa Das missões Certo De alguns relatos Que eu ouvi Como assim Alguns pontos também Pela espiritualidade Do Carlo Dando uma resposta Mesmo a questão Dos influências Essas coisas Trabalho um pouquinho Isso também Mas das muitas coisas Que me chamou a atenção Foi num certo lugar Onde eu fui E era uma multidão De jovens E depois Quando eu terminei A minha fala Que foi sobre o Carlo Não isso eu posso falar Onde foi Foi no Congresso Eucarístico Nacional Que era multidão De jovens Era de madrugada Eu terminei E depois O pessoal veio tudo Para querer abraçar Para querer tirar foto Aí veio aquela multidão De jovens Aí veio Segurança O que é que tira eles de perto Não Por que tem que tirar de perto Vou atender a todos E eu gosto de fazer isso depois Fiquei atendendo aí Tinha um jovem Com uma jovem E esse jovem Estava meio chorando Aí eu chamei Ele falou Não Espera Deixa todo mundo vir Ele ficou por último Quando eu Quando eu Terminou Que ele veio Ele se jogou Nos meus braços E começou a chorar Chorou 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 Deixei ele chorar Aí ele Padre Eu quero dizer Para o senhor Que depois desse momento Eu acredito em Deus Eu era ateu Eu vim aqui Porque minha namorada Me trouxe Foi uma chantagem Você vai Eu vou sempre Nas coisas suas Vamos nas minhas Mas depois O senhor falou Do Carlos Eu quero dizer Que eu acredito em Deus Eu quero me confessar Olha no outro dia Eu atendi a confissão Ele foi à missa Foi um negócio Muito bonito Sabe assim Tocante mesmo Então assim Como é próximo E assim Tantas outras experiências Não só dos outros Na minha vida Já perdi a conta Mas vendo Sabe Guto Nas outras pessoas Meu Deus Que coisa bacana Todo dia eu recebo relatos Todo dia Se fosse compilar Isso daí As pessoas se permitem Fazer uma experiência Do imanente Para o transcendente Porque o cara é imanente Nossa senhora é imanente No sentido Foi humana Teve aqui com a gente E tal E parecia que estava A santidade era algo Que estava fora de moda Não Continua sendo chamado de Deus No tempo e no espaço A questão é que A gente viveu um momento aí Sei lá do que aconteceu E Deus está suscitando novamente Dando uma chacoalhada Nesses tempos Até para se ressignificar Tudo isso aqui Que a gente está vivendo Olha A nova forma de encontro A santidade Por meio De uma palavra Que eu digo Do seu podcast Quantas pessoas depois Poxa Vai ouvir Vai mandar mensagem Poxa Aquilo me tocou Aquilo me chamou a atenção Então hoje está sendo assim Então nós temos que estar Sensíveis a isso Então tem Tem muita coisa assim Que se fosse elencar Aqui para você Na minha região De Juazeiro do Norte Tem a Beata Benigna Em Santana do Caleria Fui visitar todos os lugares Fui Não é emocionante Do poço lá Dentro de coisa Não é E assim Quando ela foi beata Se trabalhava uma foto Em uma imagem Certo Ou melhor Quando ela era serva de Deus Quando foi para a beatificação Mudaram a imagem Como ficou um pouco mais europeia Assim A forma como designaram a foto Porque no caso dela Não tinha foto Não tinha nada E hoje a gente vê Um Beato Carla Coutts Com a camisa vermelha Com os cabelos asloaçados Aquela foto que todo mundo conhece Que inspirou essa imagem E tantas outras A probabilidade Eu acho que é de continuar A mesma figuração Por exemplo A minha pergunta é Será que o pano Que vai descer do Vaticano No dia da canonização É essa já imagem De figura De um menino De calça jeans Com o tênis A camisa vermelha E a mochilinha Nas costas Será que a gente Pode aguardar E se daí Descer de lá Ou existe possibilidade De um ajuste Quando for santo Não tem nem como Desajustar Nada O ajustar Nessa perspectiva Que você está falando Seria um desajuste Uma adulteração O cara era leigo No seu tempo Quando Dona Antônia Vestiu o filho Falou Meu filho era assim É que há uma tendência No formato de muitos De que porque é santo Tem que colocar É porque tem foto dele Com terninho e gravata Por exemplo Tem ali Vídeo dele Com terninho e gravata Mas não vai colocar Uma batida Ali é ali Nem uma roupa de coroinha Porque ele nunca foi Então não tem sentido O santo Antes de tudo Expressa a sua essência O que ele foi Leigo E a Dona Antônia Vestiu o filho Como ele era Meu filho era assim Não vou colocar nele Um jaleco De ministro da Eucaristia Se ele nunca foi Ministro da Eucaristia Sabe Às vezes tem umas coisas Que eu não entendo É como se a santidade Tivesse Que a roupa Faz o monge Que o hábito Faz sim Sem sombra de dúvida Eu uso batina E eu sei que isso é sinal Mas nós estamos dizendo Que a santidade É um chamado Que Deus faz a todos A todos A todos Quando que foi feito? No dia do batismo Carlos respondeu Como ele era Então não há necessidade De adulterá-lo São Francisco respondeu Como ele era Padre Pio respondeu Na sua condição De padre Capuchin E assim todos Então não teremos Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto